O tema sustentabilidade já é um velho conhecido no meio acadêmico. Ele dialoga diretamente com problemas atuais que impactam cada vez mais diretamente a vida de todos. Mundialmente reconhecido por seu trabalho, um dos professores que se dedicam a esse tema é Carlo Vetzoli, professor titular de design na Universidade Politécnica de Milão, que na última quinta-feira, dia 23 de setembro, recebeu o título honoris causa da UFPR por sua notória contribuição à ciência e à nossa universidade. Seus estudos se concentram na pesquisa do design voltado para a sustentabilidade e no desenvolvimento de ações efetivas voltadas para a preservação ambiental a partir do design. O título honoris causa é a distinção máxima da Universidade Federal do Paraná e só é concedida àqueles que tenham contribuído de forma significativa com o progresso da ciência. Em um momento de descrédito de autoridades acadêmicas, o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Ponseca, enxerga a concessão do título como um passo importante na mudança desse cenário. Esse tipo de cerimônia solene do Conselho Universitário, que presta uma homenagem a um professor da mais alta qualidade internacional, que passa a integrar o nosso Grêmio de Doutores, no fundo não deixa de ser uma grande celebração do conhecimento, da articulação internacional, desse diálogo que caracteriza a própria vida acadêmica. É um momento que eleva, portanto, a universidade, tanto para a nossa comunidade interna, quanto para a comunidade externa parceira e para toda a sociedade. É sempre um momento muito feliz, portanto, para a UFPR. Com um vasto currículo acadêmico, fica difícil escolher os destaques na carreira de Betzollin. Entre publicações de livros, artigos e pesquisas na área do design sustentável, ele é hoje um dos pesquisadores mais influentes da área do design no mundo. A busca por uma sociedade mais sustentável, o homenageado deu ênfase no trabalho dedicado à seleção de materiais para produtos ecoeficientes, projetos de coesão social e uso de recursos energéticos de baixo impacto em contextos de baixa renda, especialmente em países africanos. Para amplificar o impacto de suas pesquisas e de outros cientistas, no ano 2000 criou o LENS, Learning Network on Sustainability, projeto criado para compartilhar o conhecimento sobre design sustentável, do qual a UFPR fez parte. Seu trabalho e empenho na construção e organização de redes colaborativas na área oportunizam o intercâmbio de conhecimento em âmbito global, promovendo e desenvolvendo uma nova geração de profissionais designers, educadoras e educadores com potencial capacidade de contribuir efetivamente para a transição a uma sociedade mais ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável para todas e todos. A parceria de Vesoli com a UFPR não é de hoje. Há anos o professor contribui com pesquisas, desenvolvimento de novas tecnologias e também com o processo de intercâmbio de alunos da UFPR na Itália. E entre os resultados comuns, junto com o professor Vesoli, destaca-se a produção de livros didáticos a partir dessas experiências que hoje estão disponíveis de forma livre para alunos da UFPR e alunos de todas as universidades brasileiras. A gente tem também realizado eventos científicos. Destaca-se, por exemplo, logo antes da pandemia, uma conferência global que envolveu simultaneamente seis capitais do mundo, Beijing, Cidade do Cabo, Curitiba, Cidade do México, Milão e Bangalore, na Índia. Então, tanto no âmbito de produção de conteúdo didático, como no desenvolvimento colaborativo de pesquisa em sistemas de produtos e serviços, esse é um dos pontos centrais dessa colaboração. No evento de outorga, estavam presentes o reitor Marcelo Fonseca, a vice-reitora Graciela Bolzon, a diretora do setor de Artes, Comunicação e Design Regiane Ribeiro e outras autoridades da UFPR. Virtualmente compareceram o homenageado Carlo Vesoli, a reitora da Universidade Politécnica de Milão e outros professores da Universidade Italiana. Depois da fala do reitor, foi a vez do agora professor honoris causa da UFPR discursar. Carlo, além de agradecer o novo título, falou sobre a importância e a urgência de mudar a forma como lidamos com o meio ambiente e seus recursos, antes que seja tarde demais. Muitos dizem que estamos próximos do colapso. Para ser honesto, a natureza não colapsa. O ar não vai ser respirável para nós e a natureza vai encontrar seu próprio equilíbrio. mas isso é algo que para nós não é possível. Então, somos muito egocêntricos e temos que mudar. Como seres humanos, estamos conscientes de tudo isso, temos ferramentas, temos saberes, temos que fazer algo. E precisamos de uma mudança radical. Precisamos de uma descontinuidade sistêmica. precisamos mudar o sistema de produção e consumo e precisamos mudar agora. Isso é algo que... O que mais precisa ser dito para que mudemos com urgência. O evento foi público e transmitido ao vivo pelo canal de YouTube do cerimonial UFPR. Essa é a primeira vez que a Universidade realiza um evento híbrido, com participações presenciais e virtuais. Outro desafio foi a comunicação, já que nem todos os presentes falavam a mesma língua. Mas com a ajuda de tradutores simultâneos, isso não foi um problema. Eu acho que esse foi o evento mais complexo que nós realizamos até agora. Desde o início da pandemia, nós tivemos que reinventar as formas de fazer eventos. Algumas vezes realizamos eventos híbridos, presenciais com virtuais, às vezes inteiramente virtuais. Mas esse, em particular, foi o nosso grande desafio. Realizar a transmissão simultânea, português para inglês e vice-versa. Fazer isso para salas virtuais, para autoridades lá da Itália. Mas, olha, estou muito feliz com o resultado. Acho que as autoridades daqui, as autoridades italianas também, porque conseguimos entregar o nosso propósito. Ficou muito bonito, ficou muito bacana. Em italiano, ao fim do evento, o reitor da UFPR convidou Carlo Vezoli para visitar a universidade em um futuro breve. Até lá, é possível conhecer mais sobre o professor, seu currículo e conferir o evento inteiro pela transmissão que continua salva no YouTube.